Primeiro, aqui o pessoal vive na situação de extrema pobreza. Nós temos 500 mil pessoas nessa situação aqui no estado do Ceará. Nós lançamos no nosso programa Vida Melhor, nós vamos conceder 500 mil cartões a 50 reais das pessoas que estiveram nessa situação. Por mês, essas pessoas receberam esse dinheiro e é uma maneira de sobrevivência. Agora, estamos vendo aqui falta de saneamento, falta de casas, as casas de taipas, pessoas todas jogadas aqui na rua, na área da saúde. A gente consegue detectar muito facilmente que as pessoas não conseguem consulta, nem consulta, nem cirurgia, estão todas na fira com muita dificuldade. Então, nós vamos, no nosso governo, no meu governo, nós vamos resolver essa situação.